Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar com vocês produtinhos importados que recebi da lojinha Lady Fleury. A sacolinha aqui já tá vazia, mas é só pra mostrar pra vocês o adesivinho aqui bonitinho. O foco da loja são de produtos, de maquiagem, beleza, enfim, importados focados naqueles mais encontros, mais baratinhos lá de fora e que acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. Mais uma vez, obrigado Lady Fleury pelo carinho, pelo lindo dos mimos, adorei. Cara lavada, pele limpa, pra já começar testando o primeiro produto, que inclusive é produto de pele eles me enviaram a máscara facial com óleo de coco da Vitória Secret, máscara que se chama Selfie Skin. Segundo as informações aqui, a máscara foi inspirada nos cuidados faciais da Kim Kardashian. Contém óleo de coco, resultado pele com mais glow e aspecto saudável. Deixa eu prender meu cabelo. Primeira vez que eu vou testar uma máscara da Vitória Secret. Tá dobradinha aqui, ó, uma máscara branca cheia de creme. Vamos enfiar a face. É pra deixar 15 minutos agindo e eu já volto pra falar com vocês. Removei a máscara após 15 minutos e diz para massagear o produto na pele. E a sensação de geladinho na pele é muito perceptível. E agora eu vou remover. Lavei. Esse aqui é o rosto, pele super lisinha, fresca, suave. A sensação semelhante de um primer matificante, que minimiza os poros e deixa a pele mate. Olha como é que ela tá. Gostei. E outro produto da Vitória Secret que eles me enviaram é o Love Spell Shime. É a versão do Body Splash que eu mais gostava. É a fragrância maravilhosa. Veja só essa embalagem. Eu achei linda. Mas essa versão é tipo um óleozinho e tem brilhos. Tem umas purpurinhas. Depois, ó, seca rápido. O cheiro é maravilhoso. O brilho é bem sutil. Todos os produtinhos de make que tem aqui são da Elf. E ela me enviou alguns produtinhos que, ao meu ver, dá pra fazer uma make completa. Depois de aplicada essa máscara, eu apliquei o hidratante, tá? Então eu vou começar pelo corretivo. Esse aqui é o Cover Everything Concealer. O corretivo em creme, a cor dele é light. Eu já testei ele outro dia. E eu vi que a textura dele é bem cremosa. Com isso, ele fica um pouquinho mais difícil de aderir. Então eu gosto de dar uma diluída com o óleozinho. Botei duas gotinhas do Magic Fix da Ruby Rose. E vou aplicar nas áreas que eu quero cobrir. O tom dele é um pouquinho mais claro que o tom da minha pele. Mas dá pra utilizar. Vou dar uma limitada aqui na sanducelha. Vou espalhar tudo isso com esponjinha. Que eu acho que é a melhor forma. Ele não é aquele corretivo desconfortável, que fica muito pesado na pele. Deu uma leve neutralizada. Julgo dizer que ele é um corretivo leve pra médio. E deu uma boa diferença na face, que estava com umas olheiras bem gritantes. Agora vamos selar essa pele com o corretivo, que eu tô super curiosa. Que é um pó colorido. Tem embalagem super bonita, né? Tem quatro tons de pó. Uma amarela pra iluminar. O verde pra neutralizar tons avermelhados, como espinha. O roxinho, não lembro muito bem. Rosa e alaranjado. Pelo que eu pesquisei no YouTube, diz que você pode misturar assim, passar o pincel, todos os tons que eles se conversam e aplicar por todo o rosto. Pegando real. Deixou bem mate e selou o corretivo que estava nessas áreas aqui. Na área da olheira, vou pegar com a própria esponjinha. Tom amarelado, que é pra iluminar. É bem levinho. Seladinho, bem aveludado. Próximo produto, eu era pra ter aplicado antes, né? Mas eu vou passar agora. Foi um dos meus favoritos. Que é esse batom esfoliante labial. É uma embalagem preta também. Um branquinho. Tem aquele aspecto mais áspero de produto esfoliante. Fazer uma esfoliação labial. Você sente o granulado nos lábios? Achei muito prático. Bem diferente. Ele também é com óleo de coco. Ele vai fazendo os movimentos, esfoliando. E aí vai massageando com o dedo mesmo. Gente, o lábio fica de fato bem lisinho. Tira essa pele de mortinhas que fica aqui no lábio. Foi um dos meus favoritos. Vou remover aqui agora pra já voltar e continuar com a make. Próximo produto que eles enviaram. Essa palhetinha de blush em creme. Vocês sabem que não tem muita intimidade com blush, contorno e creme. Mas as cores são tão lindas. Todos os produtos têm essa embalagem. Opaca, preta, linda. Vem um espelhinho aqui em cima. Acho que vocês já sabem tanto que eu falo que eu gosto de blush e contorno, né? Imagina quando eu vi essas cores aqui. Não tem pó pra contorno. Ah, tem. Peraí, deixa eu pular essa parte. Achei que só tinha vindo de blush, mas não. Tem de bronze e contorno também. É um bronze iluminador e é em pó. Ó, mesma embalagenzinha. Vem quatro tons. Tem um leve iluminado. Não é tão glenal, mas tem. Esse marronzinho aqui. E tem esse mais clarinho aqui. Vou pegar esse pincelzinho da Ruby Rose. E vou misturar esses dois tons de marrom aqui, ó. Acredito que vai ficar com um bronze bem suave. O tom da minha pele pediria um tom mais fechado, mais escuro. Mas dá pra resolver a situação. Aplicar um pouquinho aqui no nariz. E eu acho que tá bom. Deu um toque meio bronzeado. Agora sim. Vou pegar a esponjinha mais uma vez. Tô de olho nesses dois aqui, ó. De baixo. Acho que vou pegar esse aqui. Dá um sorrisinho. Ah, eu tenho medo de errar, gente. Com blush cremoso. Blush bronze cremoso. Bonito. Vou pegar um pouquinho do outro aqui, desse laranjinha. Gente, eu adorei. Tá ficando marcado, mas eu tô amando. Eu esqueci de comentar, né? Olha como os lábios ficaram rosadinhos depois da esfoliação. Vou voltar pra parede de iluminador. Pegar esse aqui mais clarinho. E dar uma leve iluminada nessa região. Nariz. Aqui no topo do lábio. Aplicar quase em tudo. No cantinho interno aqui do olho. E eu vou aplicar aqui também na pálpebra móvel. A gente vai fazer uma maquiagem completa. Esqueci que eles enviaram iluminador também. Vou tacar mais iluminador nessa pele. É o iluminador Baked Highlighter. Bem similar ao da MAC, o da Ruby Rose. E ó, bem cintilante. Tô bem iluminada agora. Palitinha de sombras. Eles me enviaram essa opção aqui. Mini palitinha com três opções de sombras. Sendo duas cintilantes. E preta. Olha. Aqui tá Smoked No Top. E eu não tenho muita ideia do que fazer. Vou pegar esse cinza aqui. E vou dar só um sombreado. Ó, vou dar uma leve marcada no côncavo. E em seguida eu vou aplicar um pouquinho do pretinho. Fiquei esse cinza cintilante. Marcando o côncavo. E um pouquinho rente a raiz dos cílios inferiores. Agora, gente. Eu vou me arriscar nesse preto aqui. Peguei um pincelzinho menor. Tô levemente arredondada. Vou começar pelo mais fácil. Aqui por baixo. Esfumando bem devagar. Vamos puxar aqui. E vou trazendo aqui pra cima. Só um pouquinho do preto. Tô puxando aqui. Marcando bem aqui, ó. No buraco do olho. No côncavozinho aqui. Onde divide. Pegar o pincelzinho de esfumar. Pra já tirar essa marcação que se inicia aqui. Eu vou voltar com aquela palitinha de contorno iluminador. Vou pegar o marronzinho aqui mais fechado. Pra ver se dá só uma mesclada nesse preto. Ficar um esfumado mais mesclado. Tô com um negocinho no queixo. Não sei o que que é. Se foi blush ou contorno. Agora eu vou aplicar esse delineador em caneta. Ó. Vamos ver. Pontinha bem fininha. Fininho. Maravilhoso. Cantinho. Delineado gatinho. E torto como sempre. Realizado e finalizado. Eu sempre passo perrengue. Por quê? Eu já tenho uma certa idade. A carninha já tá ficando mole. Caidinha. Sempre me atrapalha. Nesse lado aqui do meu olho é um pouquinho mais inchado. Mas enfim. O importante é a gente tentar e fazer. Dentre os produtos não vem máscara pra cílios. Mas eu vou aplicar uma opção que eu tenho aqui. Da Ruby Rose. Pra gente fazer o negócio direito. Então vou aplicar aqui. Pra em seguida adicionar os cílios postiços que veio. E eles enviaram essa duplinha aqui de cílios postiços. Grammatic Lash Kit. E olha que beleza. Vem com uma pinça junto. Pra poder pegar os cílios. Deixa eu aproximar mais pra vocês. Deixa eu cortar um pouquinho. Que esse daqui eu tô vendo que é longo. É bem comprido. Acabei de aplicar só desse lado aqui. Pra gente poder comparar a diferença. Ele é um modelo mais sutil. Quem gosta de opções mais naturais. Esse é o resultado. Cílios aplicados. E agora finalizar os lábios. Tô com duas opções de batons que eles enviaram. Um é embala. Esse é o Deep Buggery. Alguma coisa assim. Olha essa bala que linda. Parece um Marsala. Muito pigmentado. E o outro é batom líquido. Esse daqui é o Sherry. Sherry. Olha a embalagem aqui bonita. O aplicador é tipo uma esponjinha. Acho que eu vou aplicar esse. Ele também parece ser um Marsala. Pra remover o produto. Girar aqui. Batom saiu aqui no topo. E parece um gloss. É um batom gloss que proporciona os lábios mais hidratados. Condicionados. E suave. Gente. Amei. Quanto mais passar, mais intenso ele vai ficar. Então eu vou parar por aqui. Tem um gostinho, um cheirinho de menta. Gostei dele. Não paro de olhar pra esse gloss aqui. Me contem o que vocês acharam. Gostaram da maquiagem? Muito no improviso, né? Como vocês viram. Finalizar o vídeo com essa opção. Que eu tenho certeza que é a opção que vocês mais gostaram. Toda vez que eu uso um batom mais escuro. Vocês amam. Deixem aqui nos comentários se você já usou o produto da Elf. Qual foi o produtinho que você mais gostou de conferir por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. De conferir esse vídeo testando produtos da Elf. Produtinhos diretamente da lojinha Lady Fleury. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Deixar sua opinião. E a gente se encontra no próximo. Beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.